Review do Vestido Grécia Curto Colado com Brilho O vestido Grécia curto colado com brilho é perfeito para mulheres que procuram uma peça marcante e estilosa para arrasar em festas, baladas e celebrações. Com um visual deslumbrante e confeccionado em tecido suplex, ele se ajusta ao corpo de forma impecável, proporcionando conforto e valorizando as curvas femininas. O brilho sutil, aliado ao design colado, torna o vestido uma escolha ideal para ocasiões noturnas, dando um toque de glamour a qualquer look. Destaques do produto Tecido suplex de alta qualidade O suplex é conhecido por sua elasticidade e toque suave, garantindo conforto sem perder o ajuste perfeito. Com bojo, oferece suporte e realça o busto, eliminando a necessidade de outros acessórios de sustentação. Tamanho único Veste do 36 ao 40 O vestido se adapta bem a diferentes tipos de corpo, atendendo quem veste entre 36 e 40. Versátil para looks diferentes Embora seja curto e colado, o vestido pode ser combinado com casacos, blazers, botas, saltos ou até tênis, permitindo compor uma variedade de estilos e garantindo um look fabuloso para festas, baladas e até eventos de fim de ano. Vantagens Visual glamouroso O brilho sutil confere um toque especial ao vestido, fazendo dele a escolha certa para ocasiões onde o glamour é essencial. Conforto O tecido suplex é macio e confortável, perfeito para noites longas de diversão e dança. Bojo integrado Proporciona suporte e valorização do busto, trazendo praticidade. Considerações Tamanho limitado Como é tamanho único veste até o 40, o que pode ser uma limitação para quem usa tamanhos maiores. Música Tchau.